Uma bermuda, outra aqui no chão Na loja aí, tá com cinco bermudas aí Tirando aí a bermuda dele aí Bermuda de mulher De mulher Só mulher que sabe tirar isso aqui Aí ó, mais outra bermuda Mais uma bermuda De mulher, ainda queria colocar uma calça por cima Mais outra bermuda Mais uma Vai tirando aí Mais outra bermuda, tudo de mulher Tudo de mulher É uma bichona Bichona tá doida pra ser mulher mesmo Mais outra Outra bermuda Mais outra É umas dez bermudas É umas dez Mais outra bermuda Quatro, cinco com essa Ia comprar essa mina, né? Ia comprar, não era jogador? Mais outra Ele tá com a amnésia aí Outra bermuda Mais uma Vai empurrando Vai empurrando aí Vai empurrando aí Será que a última Será que a última Ele não roubou nem a calcinha não? É, parece que essa é a última Parece Mas a gente tá de calcinha agora Essa última é a bermuda É a última bermuda essa que ele tá Sim Bora, coloca o outro pé Acho que ele é uma bichona Acho que ele é uma viada Isso é tudo Ele é uma bem folgada Essa É É